A fronha do meu travesseiro está molhada de amargo pranto Só meu coração que sabe por que motivo estou chorando Nesta noite de amargura ouço as pombinhas cantando ao longe Parece que estão dizendo que ao meu sofrimento ninguém correspondeu Cucurrucucu, bombinha, pôr de canta Aumentando assim o meu padecer Se o meu amor não te compreendeu Este coração que vive a sofrer Cucurrucucu, bombinha, pôr de canta Aumentando assim o meu padecer Se o meu amor não te compreendeu Este coração que vive a sofrer Aumentando assim o meu amor não te compreendeu